Os dados apresentados no boletim epidemiológico mostram que os casos confirmados da doença diminuíram consideravelmente nas últimas semanas, resultado dos protocolos de segurança e do avanço da vacinação. Nós não tínhamos número tão baixo desde novembro de 2020, então essa semana epidemiológica para nós foi muito boa, isso é reflexo dos cuidados, da vacinação e também a gente tem uma taxa de transmissão muito abaixo hoje, nós fechamos a semana com uma taxa de transmissão de 0,13, nós sempre temos que ter o parâmetro menos de 1, então hoje o Paraná e o Brasil estão um pouquinho acima, mas nós, Pato Branco, estamos conseguindo manter esse índice baixo. Tatiane também falou sobre ocupação de leitos de UTI e enfermaria adulto e pediátrico exclusivos para pacientes com a Covid-19. Houve redução no número de internamentos e, consequentemente, de óbitos em decorrência de complicações da doença. Se compararmos a um tempo atrás, onde nós tínhamos a taxa de ocupação hospitalar tanto de enfermaria quanto de UTI acima de 200%, hoje nós estamos muito bem, porque a taxa de ocupação de UTI nós fechamos em 62% de UTI adulta. A enfermaria adulta fechou em 52%. Ontem nós tínhamos duas crianças ocupando a UTI pediátrica, então como são dois leitos credenciados 100% e nenhuma criança na enfermaria. Então houve sim uma redução muito significativa e isso sim traz reflexos também na redução dos óbitos. A equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela coleta de dados e emissão dos boletins diariamente. Os números correspondem a atendimento SUS e particular. Nós temos o nosso sistema que ele é interligado. Então temos farmácias que fazem a coleta dos testes, os laboratórios, os hospitais, UPA e Unidade Sentinela. Então todos eles utilizam o mesmo sistema de notificação. A partir do momento que você entra no serviço, a notificação da Covid é obrigatória. Então ela tem que ser feita no ato do atendimento.